Havia um navio que foi ao mar, o nome do navio era bule de chá O vento sopra a proa, vai soprando, amigos vão Em breve o baleiro virá, trazendo açúcar e rum e chá E quando o corte terminar, voltaremos para o mar Depois de dias em alto mar, surgiu abaixo a baleia O capitão então jurou, nós vamos apegar Em breve o baleiro virá, trazendo açúcar e rum e chá E quando o corte terminar, voltaremos para o mar Assim que o barco navegou, essa baleia a pegou Lutaram todos juntos sim, quando ela mergulhou Em breve o baleiro virá, trazendo açúcar e rum e chá E quando o corte terminar, voltaremos para o mar O animal não se soltou, o capitão não desejou Ele era fiel ao seu valor, o navio ela levou Em breve o baleiro virá, trazendo açúcar e rum e chá E quando o corte terminar, voltaremos para o mar Por 40 dias ou até mais, a corda foi e voltou demais Os barcos afundaram, então a baleia continuou Em breve o baleiro virá, trazendo açúcar e rum e chá E quando o corte terminar, voltaremos para o mar Dizem que a luta continuou, a baleia a corda não cortou O baleiro visitou para encorajar o show Em breve o baleiro virá, trazendo açúcar e rum e chá E quando o corte terminar, voltaremos para o mar Em breve o baleiro virá, trazendo açúcar e rum e chá E quando o corte terminar, voltaremos para o mar